Fala, meu querido! Fala, minha querida! Vamos, então, à aula de Prior Coach Mínima, tá? Vamos deletar aqui a máxima, a gente usou o ajuste, a máxima, e a gente vai agora usar a mínima, tá? Botão direito, inserir o indicador, vai digitar aqui, ó, Prior Coach, tá? O legal do Profit é que os últimos quatro indicadores que você usou, ele fica aqui já, então a gente precisa sempre pesquisar, tá? A gente pode colocar aqui, ó, Prior Coach Ajuste, ele sempre fica aqui nos recentes, tá? Eu vou inserir e clica uma vez ali no gráfico, não embaixo, mas no gráfico, tá? Ok! Só que eu quero a mínima agora, eu tenho que editar, então, essa linha, valores, mínima. A mínima, eu sempre coloco na cor verde, limão, ok. Ó, aqui embaixo, ó, a mínima, ó, ele nem chegou, então, não tem como eu te explicar agora, mas aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu posso te explicar, ó. Ó, aqui, ó, seguinte. Vamos lá, é a mesma lógica, tá? A mesma lógica de todos os indicadores, eles servem pra nós como barreiras, pra nós não operar contra uma região. Região que eu chamo são sempre esses indicadores, tá? Sempre que eu falar região, você pode ficar ligado que tem indicador na jogada, tá? Então, aqui, ó, aqui a gente não teria nada pra fazer, aqui, ó, em correlação à mínima, a gente teria uma compra pra fazer. Se você é de colocar o stop grudado, tomou uma violinada, o preço foi, tá? Agora ele volta aqui, rompe, voltou, rompeu, rompeu, foi lá e testou, poderia ter sido feito um ponto de venda aqui, ó, tá? Tá? Agora, outro ponto de venda aqui, mais um ponto de venda aqui. Olha, tá vendo esse indicador? Nossa, como ele é forte, né, Cris? O preço trabalha nele, né? E os gatilhos bons ficam sempre nele. Olha, uma venda aqui, ó. Rompeu, vendeu, stop no 0x0, buscou um alvo aí de mais de mil pontos, gente. Fala sério, olha só isso aqui. Daí ele chega lá de novo e briga nele de novo, gente. Ó, aqui é uma venda com um paviozão gigante, uso ele como uma escora, tá? Ó lá, ó, brigou de novo, se eu vendi aqui, tomei stop dessa vez, tá? Tem que cuidar com o excesso, tá? Eu falo muito sobre isso, tá? Ó, quem comprou aqui já era quase fim de pregão. Muito cuidado com operações no fim de pregão. Então, esse prior coach mínima, né, a gente vai falar mínima, máxima e ajuste, tá? A gente não vai falar prior coach porque gasta saliva, mas a gente vai falar mínima, máxima e ajuste. Mas o indicador que a gente usa pra colocar a mínima, máxima e ajuste é o prior coach ajuste, beleza? Então, finalizando aqui essa sequência de máxima, mínima e ajuste com o prior coach, beleza? Vamos pro próximo indicador.